É uma oportunidade da pessoa conhecer a palavra, um estudo mais profundo da palavra. É um aprendizado para a criança desde cedo, que ela já começa incentivada, tanto pelos pais, a ter o conhecimento da palavra, mais profundamente da palavra. Eu deixo o convite para as pessoas que ainda não conhecem o Aprisco, que venham, tragam seus filhos, tragam suas crianças para conhecer e estudar sobre a palavra de Deus. A gente tem um bom motivo para acordar mais cedo. O Aprisco, que é o prédio onde funciona o departamento de ensino, funciona em dois andares. No primeiro andar, nós temos três salas, tem a secretaria, o escritório do pastor e três salas infantis. Nós temos a classe juniores, temos a classe jardim de infância. A classe juniores é para alunos de 7 a 10 anos. A classe jardim de infância é para alunos de 4 a 6 anos. E agora começou a funcionar, recentemente, a classe de berçário e maternal, que está funcionando também na parte de baixo do prédio. E no segundo andar, nós temos três salas grandes e tem o salão. Já estão sendo usados o salão, que é onde funciona a classe de adultos, aos domingos de manhã. Todas as segundas também funciona o seminário bíblico e o xadá e o SEBES. E na escola bíblica dominical, além da classe de adultos, na parte de cima, nós temos as classes de pré e pós-batismo, que também funcionam aos domingos de manhã. Eu sou suspeita para falar, porque eu sou apaixonada por esse departamento, pelo departamento de ensino. Como a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar para, quando for velho, não se desviar dele. Então, eu acho de extrema importância que os pais levem seus filhos. E não só levem, né? Estejam com eles nesse caminho, levando-os a estudar, desde pequenos, para que conheçam a palavra, desde pequenos. E assim, estejam sempre no caminho do Senhor, buscando o caminho certo. Então, eu acho de extrema importância. Eu convido você, que não conhece ainda o Aprisco, que não frequentou ainda a escola dominical, que venha participar. Eu creio que, assim como eu, um dia vim, me apaixonei e estou aqui todos os domingos. Você também vai se apaixonar, vai gostar. Venha, frequente a escola dominical, participe das classes, das escolas. Tem classe para todas as idades, então venha, participe. O ensino bíblico é muito importante para o desenvolvimento espiritual, para o desenvolvimento psicológico, emocional das pessoas. Então, nós percebemos que ensinar a palavra de Deus, principalmente para as crianças, porque, na maioria das vezes, nós não tivemos essa oportunidade de aprender quando novo. Mas hoje nós temos os nossos filhos que têm essa oportunidade e cabe a nós a responsabilidade de ensinar, de trazer as crianças, de ensiná-las as verdades do reino, as verdades da Bíblia. Porque, fazendo esse ensinamento, nós vamos estar, pelo menos, tentando impedir de que nossos filhos passem por todas as lutas e frustrações e dificuldades que nós passamos. Por isso é importante ensinarmos a palavra de Deus para a criança, como diz a palavra, desde pequeno. Ensina a criança no caminho que se deve andar e, quando ela for maior, não se desviará dele. Daí, então, a importância que temos de ensinar os nossos filhos a palavra de Deus a partir do momento que a gente, como pai, teve o entendimento aberto da palavra. Então, daí por diante, precisamos ir investindo, ensinando, capacitando nossos filhos na palavra de Deus. Penso que é algo muito importante, que não deve ser terceirizado, que não deve ser deixado de lado. É uma prioridade ensinar as crianças, a partir das crianças, todos, todas as etapas, mas ensinar a palavra de Deus. Olha, eu digo para os irmãos que ainda não conhecem o Aprisco Shaddai, que é uma estrutura sua, uma estrutura da igreja, que vocês estão perdendo uma rica oportunidade, porque o Aprisco não é meu, ele não é da equipe que trabalha voluntariamente. O Aprisco é nosso, é uma ideia de Deus, que Deus colocou no nosso coração e uma ideia para beneficiar nossas famílias, nossos filhos, as pessoas que vão chegando. Então, eu diria que você está perdendo uma rica oportunidade de estar em um ambiente preocupado em ensinar os seus filhos os princípios do reino, ensinar os seus filhos os valores de família. Então, com esse entendimento, eu quero te convidar, você que ainda não conhece, você que conhece, a vir participar. Olha, todo domingo de manhã, às 8 horas da manhã, nós temos um café da manhã aqui no Aprisco. A partir das 8 e meia, nos organizamos nas classes que nós temos aqui à disposição, de acordo com a faixa etária, para poder, então, estar transmitindo os ensinamentos da palavra de Deus. Você é meu convidado, porque, na verdade, essa casa aqui é sua. Ela foi feita pensando em você, pensando em sua família. Por isso, é muito importante que você venha romper com o costume de ficar na cama até tarde no domingo e vir para a Escola Bíblica Dominical. Fala Bíblica Dominical Feita pra mim, pra você Legenda por Sônia Ruberti